O caminhão do lixo estava na Avenida Tupi, Zona Norte de Pato Branco, próximo ao Trevo do Patinho. A Saveiro, placas de Pato Branco, entrava na cidade e acabou batendo forte atrás do caminhão da coleta de lixo da Prefeitura. Danos materiais de grande monta na Saveiro e ferimentos leves no seu condutor. Dia de sorte para os dois servidores que trabalham na coleta do lixo. Eles estavam recolhendo o lixo na calçada quando a colisão aconteceu e, por isso, escaparam ilesos. É comum eles estarem atrás do caminhão quando ele está em movimento.